Vai de fininho, abre ele na régua, tô soltando Saiu o cronograma da semana com todos os eventos que vão estar rolando E tem muita coisa insana pra acontecer nessa semana no Monster Legend Novo mítico que vai ficar procriável durante alguns dias Vamos falar sobre esse evento de procriação de um novo mítico de escuridão Que é um bicho lindo Vocês vão ver o quanto ele é lindo Ele é incrível de lindo Novo evento de procriação com monstros lendários tops Um dos melhores lendários do Monster Legends Na verdade, a maioria dos melhores lendários do Monster Legends vão estar nesse evento de procriação A gente vai conversar sobre isso Além também de falar os ataques e as características do monstro que eu falei que vai estar procriável Novos labirintos, novos eventos de procriações Nova relíquia de diamante que eu vou falar, mano, que eu quero muito ela Isso, e muito mais aqui hoje no nosso Monster News Meu nome é Luis Bonner e sejam bem-vindos pra mais um Monster News Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luis Hoje aí tamo pra mais um Monster News aqui no canal, meu parceiro E hoje, Monster News de terça-feira tem muita notícia insana Então antes de começar esse Monster News eu só peço pra você deixar o gostei aí Se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sininho se não tiver ativado Pra quando eu postar um vídeo novo você ser notificado Monster News dá muito trabalho pra fazer Então por favor galera, peço só pra você deixar o gostei Pra eu saber que vocês tão gostando e que meu trabalho não tá sendo em vão, beleza? Muito obrigado, então bora pras notícias Bom pessoal, então vamos começar com o cronograma da semana que já está aparecendo aí pra vocês Bom, temos ali então, hoje é terça-feira, né? Então bora direto pra terça-feira Tem ali o... a... a... eu nunca consigo falar essa palavra É o labirinto que tá tendo atualmente no jogo Também tá tendo o evento progressivo do Eiçu, que é o lendário de água Que tá aí pra galera tentar pegar ele, quem quiser E um evento de procriação que tá tendo atualmente É só você entrar no jogo e olhar as procriações e... e ver qual é esse evento Mas uma dica, não faz esse evento de procriação que tá tendo atualmente no jogo Porque a gente já vai falar o porquê Mas vai ter um evento de procriação com o Mítico Então, espere o evento de procriação do Mítico, beleza? Vamos direto pra quarta-feira então O... É... quarta-feira Webnes Day Bom, na quarta-feira continua o labirinto que tá tendo atualmente no jogo O evento progressivo do Eiçu E o evento de procriação que tá tendo atualmente aí no Monster Legends Continuando direto pra Thursday, que é quinta-feira, né? Quinta-feira dessa semana Continua o labirinto, o evento do Eiçu Só que aí começa um novo evento de procriação Esse evento de procriação, ele é bem interessante E a gente vai conversar sobre ele mais pra frente nesse Monster News também Passando ali pra Free... Free... Friday Black Friday Sexta-feira Acaba o labirinto e começa um novo evento O evento progressivo do Krust Eu já fiz análise do Krust no Monster News passado aí do canal Então se você não assistiu, assiste depois desse Pra você ver se esse monstro vai ser bom ou se esse evento vai ser legal Mas o evento do Krust vai começar na sexta-feira E também na sexta-feira continua o evento de procriação Que eu falei que é interessante, que começa na quinta-feira E também na sexta-feira começa um novo evento de procriação com o Mítico O Mítico procriável se chama... Moshe Então esse evento de procriação começa na sexta-feira E já já a gente fala mais sobre isso Aí no sábado continua o evento do Krust E também começa um novo labirinto Só que são mini labirintos de Míticos que já vieram no jogo Esses dois Míticos eles vão vir em labirintos ao mesmo tempo Não quer dizer que vão ser labirintos iguais Eu acho que vão ser labirintos diferentes Só que vão começar ao mesmo tempo esses mini labirintos Os dois Míticos são o Urkan e Metalbeat Mas a gente fala mais sobre eles aí mais pra frente do vídeo E também no sábado continua o evento de procriação do Mítico Mushi Eu acho que assim se pronuncia o nome dele E no sábado começa um novo evento de procriação também Dois eventos de procriação ao mesmo tempo, né? Padrão da Social Point Colocar um evento de procriação com o Mítico junto com outro evento de procriação Pra atrapalhar a gente mais ainda Mas esse evento que vai começar no sábado Junto com o evento de procriação do Mítico Ele reúne um dos melhores lendários nele Então é legal a gente comentar sobre ele também A gente já vai falar, beleza? E aí no domingo, o Krust, né? O evento do Krust Os minis labirintos que eu falei E também o evento de procriação com os melhores lendários O evento top de procriação E ali temos na Next Week Mr. Beast Relic Island Ou seja, vai ser uma ilha progressiva com uma nova relíquia de diamante A relíquia do Mr. Beast Que é uma bandeira Essa bandeira, ela é bem interessante A gente vai falar o que ela faz Mas ela é bem legal E eu quero muito ela Não mais que a armadura de Morgz Porque a armadura de Morgz já virou o símbolo, né? Do canal Eu tentar pegar a armadura de Morgz E nunca consegui Mas Essa relíquia eu também quero Beleza? Então agora bora falar de cada evento Pra gente saber aprofundada Aprofundamente Aprofundadamente Sobre cada um Então Só bora Beleza então pessoal Vamos começar falando dos novos eventos Que vão estar chegando nessa semana Já que vocês já viram o cronograma Vamos começar então Esse é o primeiro evento de procriação Que vai chegar essa semana, né? Novo Além do que está tendo atualmente Que é um evento de procriação Que vai reunir o Gorg O Elite de Água Vai ficar procriável Enfim Nesse evento de procriação Você vai procriar Varuna Com Lorde Atlantis Varuna com Galante Ou Lorde of Atlantis com Ústicos E vai ter chance aí De conseguir o Gorg Que é o Elite de Água Se você conseguir o Gorg Você ganha 100 esferas heróicas Heróicas Meu Deus Quem fala esferas heróicas? Se você conseguir o Gorg Você ganha 100 esferas eróticas E também um token Com as peças lá Do evento do Krust Porque o evento do Krust Que vai começar na sexta-feira Dessa semana Pra você participar dele Você precisa ter 5 de cada peça Que tem lá no jogo Pra você recolher Eu não tenho nenhuma Porque eu não tô interessado Nesse Krust Então nem quero Nem fazer o evento Pra quê? Se eu não quero o bicho E tem que gastar Pra pegar ele Então eu não quero Então é isso Mas se você quiser fazer o evento Chance pra você pegar Mais peças do Krust Se você não tiver todas ainda Mas se você não conseguir O Gorg Você ganha 15 esferas heróicas Eróticas E um baú também Com pedaços aí Das peças do Krust Beleza? Lembrando Esse evento de procriação Vai começar na quinta-feira Mas eu recomendo Que vocês não tentem Fazer nada nele Por quê? No outro dia Na sexta-feira Vai começar o evento De procriação com o Mítico E isso é o que interessa Pra gente essa semana Beleza? A gente já vai falar sobre ele Antes eu tenho que mostrar A tela de entrada aí Do evento do Krust Que vai começar na sexta-feira Olha essa tela de entrada aí Com Krust feio Meu Deus, mano A Social Point Cada dia mais exagera Nos monstros feios Eu sei que o monstro Tem que ser feio Mas não Tanto feio Pelo amor de Deus Social Point Uh Enfim Esse evento vai começar Na sexta-feira O evento Tailor do Krust Quem quiser fazer Vai ter que gastar Pra pegar ele Coisa que eu não recomendo Já que ele não é tão interessante Assim Não é um Mítico muito forte Mas cada um tem seu gosto Então se você quiser gastar Pra tentar pegar ele Só vai, doidão Tão junto então E bora pra próxima notícia Agora a notícia Principal da semana O evento Do procriação Do monstro Mush Esse monstro Mush Ele é um Mítico De escuridão A gente vai falar Os ataques As características dele Pra ver se ele é bom Mas ele vai ficar Procriável aí A partir de sexta-feira Dessa semana O evento de procriação Dele vai durar Dois dias Ou seja Começa na sexta-feira De manhã E vai acabar No domingo De manhã Tá, esse evento Do procriação Do mítico Mush Você procria o monraise Que é o mítico De luz Que tava no passe Gratuito Com o doutor Watts Que é o outro Mítico de raio Que também tava No passe Gratuito Ou o monraise Com o dana Ou o doutor Watts Com o zork Que todos aí São míticos Tá bom E você pode conseguir O mush Que é o mítico Que todo mundo quer Ou então Você pode conseguir Outros três lendários Que são Peer Seid Que é um lendário Muito bom Inclusive Little Head for Cap Que é uma lendária Ultrapassada e ruim E a Bella Ball Que também é ruim Enfim Lembrando Esse evento De procriação Do mítico Não tem chance De vir épico Nem raro Só tem chance De vir um desses Quatro monstros Ou o mush Que é o mítico Ou os três lendários Tá bom Então É isso Esse evento Vai começar na sexta-feira Dura dois dias Mas e se mush É bom Luiz Ele é bom Vamos ver agora Mas antes Deixa o like Bom pessoal Então aqui já estamos Com a tabela Com todos os ataques Do mush Queria agradecer ao mago Porque é ele que faz Essas imagens aí Insanas No nosso servidor do discord Que o link tá na descrição Se você quiser entrar Entra lá Bom então vamos lá No ranking 0 Ele é reforçado Ou seja Todos os efeitos Tem menos precisão Contra ele No ranking 1 Ele tem incentivo de dano Ou seja No início da partida Ele Não Não no início da partida Durante a partida toda Ele tem incentivo de dano Porque o incentivo de dano É como característica Ou seja Nunca vai embora A não ser que o inimigo Remova sua característica Então durante a batalha Ele vai tá com incentivo de dano Ele vai causar mais dano Que o normal E no ranking 3 Ele consegue a imunidade A possessão Como efeito positivo Tá bom Lembrando Como efeito positivo Vamos então Aos ataques dele Tem ali o Sandor Snake Remova os escudos De um inimigo Causa dano físico Muito pesado ao inimigo E ganha a quantidade de vida Equivalente ao dano causado Tá Esse ataque Ele vai Antes do dano Remover o escudo do inimigo Depois que remover o escudo Do inimigo Caso ele tenha Vai causar o dano físico Muito pesado E o dano Que o Snook Mush Quer dizer Causar no monstro Ele vai ganhar em vida Então se ele causou 30 mil de dano Ele ganha 30 mil de vida De cura É um ataque Pode ser interessante Pode ser interessante Tá bem Continuando aqui O How How can't it be Aplica incentivo de dano A si mesmo E dobra sua vida Máxima Basicamente isso Ele vai dobrar sua vida Máxima E ganhar incentivo de dano Só isso Tem o Noxal Slime Causa dano de escuridão Moderado a todos os inimigos E aplica veneno E fraqueza física A todos os inimigos Ou seja O dano moderado De escuridão Vai aplicar fraqueza física Os inimigos vão ficar todos fracos Contra ataques físicos Lembrando a Mush O Mush Não sei se é uma mulher isso Ele tem ataques físicos Então pode ser um ataque interessante Tem o Perfect Hostility Causa dano físico Moderado ao inimigo E aplica dobro de dano A si mesmo Além do dano Ele vai ganhar o dobro de dano Tá Ele é um striker Já dá pra ver Também tem o Feed and Freeze Aplica cura Aumentado a si próprio Dano de escuridão Moderado ao inimigo E ganha a quantidade de vida Equivalente ao dano Esse ataque é bem legal Por quê? Ele ganha cura Aumentada a si mesmo Ou seja Ele se cura em dobro Ele causa o dano moderado E o dano que ele causar Torna em vida Só que como ele tá Com o dobro de cura Ele se cura em dobro Então se ele causou 30 mil de dano Ele vai se curar Com 60 mil de dano Na verdade eu não sei Se essa cura aumentada Aumenta o dobro Ou é mais 50% Mas eu acho que é mais 50% Eu só não tenho certeza Tá bom? Mas ele vai se curar Muito Ok Acho que são os melhores Ataques dele basicamente É o que tem de importante Uma coisa que eu tenho A falar sobre esse monstro Ele é feio Pra caramba O bicho feio O Social Point Tá precisando de ideia Pra monstro bonito O Social Point Olha essa belezura Por que vocês não colocam isso no jogo? Pra quem não sabe Esse é o monstro Símbolo do canal Que o Lex desenhou Aqui pro canal E a gente vai tentar Colocar ele no jogo Alguma hora Só que eu não sei Ele é bem bonito Não é? Se vocês apoiam Comentem Bom pessoal Então esse foi Os ataques do Mushi Eu não achei um monstro Tão top assim Mas pode ser um striker Interessante Mas Nada demais Nada demais Lembrando Além do evento de procriação Ele também vai vir Em evento de fraternidade Ou seja Se os membros da sua equipe Comprar joias Durante esse evento Você vai ganhar Células do Mushi É isso Basicamente Esse evento É doido Mas vai começar Na sexta-feira Beleza? Então bora Pra próxima notícia Agora vamos falar Sobre os mini labirintos Que vão começar Essa semana São dois Labirinto do Orkan E labirinto do Metal Beach Esses dois míticos Vão vir nesses mini labirintos No mesmo dia Só que em labirintos Diferentes Eu acho Eu não tenho certeza E nesses mini labirintos Vão ter células Desses dois míticos Lembrando Labirinto só aparece Pra quem tem eles Então se você não tem O Orkan Tipo eu Não vai aparecer O mini labirinto Pra você Se você não tem O Metal Beach Eu tenho Então não vai aparecer Pra você Mas vai aparecer Pra mim Entenderam? É basicamente isso Tranquilo Começa sábado Se você quiser mais células deles Fiquem ligados aí Agora evento de procriação Que também vai começar No sábado Só que esse evento de procriação É um pouco interessante Por que não é tão interessante? Porque vai ser Junto com o evento de procriação Do mítico Que eu acabei de falar Então vai bater Dois eventos de procriação E entre fazer um lendário E fazer um mítico Obviamente você vai querer Fazer um mítico Porque os míticos São mais fortes Né? Mas enfim Esse evento vai começar Está no sábado E nele Você vai procriar o Virtui Com Kulkan Ou Virtui Com Violet Tem chance de vir Um Saulot Ou Alcanine Que são dois lendários Bem interessantes Também se você Procria o Gursus Com Grad Dragon E Gursus Com Galante Tem chance de vir Anikassia Ou Varuna A Anikassia é muito boa Muito boa Uma das melhores lendárias Do jogo Varuna Não Não Também você vai procriar O Nebotus Com Rocantino Ou Nebotus Com Galante Junior E tem chance de vir Rocilco Ou Den Eriton Rocilco é uma das melhores Lendárias do jogo Den Eriton também não E a última procriação É Taiga Mais Pixélion Ou Taiga Mais Urticus Tem chance de vir O Morte Ou Contem Flowers Esses dois aí São horríveis E se você conseguir Um dos lendários Do evento Você ganha cinco células Do Krust Que é o Mítico de Água E se você não conseguir O lendário Mas só tentar Você ganha duas células Do Krust Pela tentativa Esse evento Ele é bem interessante Mas é mais interessante Pra quem não tem Os monstros necessários Pra procriação do Mítico Porque se você tiver Os monstros necessários Pra procriação do Mítico Você vai fazer O evento do Mítico Eu acho Pelo menos Eu faria isso Né Uh Tomar água Que louco Passando então Pra última notícia Do Monster News Ah Luiz Você não falou Todas as notícias Saiu o Novo Mítico De Terra Com perfuração Luiz Você não vai falar disso Também saiu O ataque lá Do Novo Mítico Luiz Tem muita notícia Que você não falou Nesse Monster News Galera É o seguinte Não vou trazer Todas as notícias Que saíram Nesse Monster News Porque senão Esse Monster News Vai ficar grande E no Monster News De sábado Não vai ter notícia Pra falar Né Então eu vou guardar Algumas notícias Pra mostrar No Monster News De sábado Porque como vocês sabem Tem Monster News Toda terça e todo sábado No canal Então eu guardo Algumas notícias Que saem no início Da semana Pra falar no fim Da semana No sábado E lembrando também No fim da semana Sai mais notícias Então no Monster News Além das notícias Que já saíram Vai ter novas notícias Que ainda não saíram Então não perca O Monster News De sábado também E vai assistir O último Monster News Porque teve muita notícia Também que Vocês podem ter perdido Beleza? Bom Essa última notícia É sobre a bandeira A nova bandeira Que vai entrar no jogo A bandeira do Mr. Beast Essa bandeira É bem interessante No começo da batalha Aumenta a energia máxima De todos os aliados Pra sempre Muito bom E também Ela tem uma segunda ativação Quando começa o turno Se a energia De qualquer aliado Estiver abaixo De 25% Dá uma quantidade De pontos de energia A todos os aliados Então basicamente É uma energia Que vai aumentar A vida de todos os aliados No início da partida Pra sempre Pra sempre E também Quando um aliado Tiver sem energia Vai dar energia Pra todo mundo É uma relíquia Bem interessante Pode salvar muito A batalha Ainda mais se O inimigo Tiver a relíquia Que tira resistência Máscara de Dr. Watts E tudo mais Então essa relíquia Pode ser bem interessante Nesses casos Beleza? Bom pessoal Essas foram as notícias Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Pra dar aquela força Porque deu muito trabalho Pra fazer Se inscreve no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho Se não tiver ativado Bora rumo Os 30 mil inscritos Só bora Muito obrigado E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Eu ia falar Até o próximo Monster News Só que o próximo Monster News Vai demorar Então até o próximo vídeo Que amanhã Valeu, falou Fui E até o próximo vídeo